Será que isso, o povo é malo, mas aumenta o prejuízo Tem que ensinar o ferro, isso é mais difícil Mas alguma coisa devemos te valer Muito mais que isso, o homem é bom de navegar no precipício Mas só a mistura de renda com o compromisso Mas o pesado devemos te viver Se for junto, não gosto, prefiro ser independente Na porta onde sempre agito, de uma porta é coerente Tem que ensinar o ferro, isso é de outra corrente O bravo deixa quebrar, na porta onde sempre agito, vai lá no barra Descante o bolso da pente, é que o que está batando é na banda sua mente É uma valência, puxa a frente, sente dois mil pra cá Você pode tão quente